Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira e começa agora o Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o Canal Universitário de Piracicaba, TV Unimap e TV USP, a Exalc USP e a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo desta iniciativa é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre os mais diversos assuntos, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação do Pira 21. O programa está dividido em três blocos e tem uma duração total de 30 minutos. E para me acompanhar nesta conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba. Também o professor José Adan Lazier, secretário-executivo da USP, Pira 21. O jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. E a professora Rosa Moraes, secretária da Agenda 21 da USP, Pira 21. Neste programa, o nosso entrevistado é o candidato Francis Almeida, do Partido Comunista do Brasil, o PC do B. Olá, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa iniciativa da USP, Pira 21 e do Canal Universitário de Piracicaba. Olá, Fabiano. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui contribuindo com todos e tentando apresentar os pontos de nossa candidatura. Muito bom. Eu queria começar dando a oportunidade para que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouco da sua história, da sua trajetória e também já aproveitasse para falar um pouco daquilo, dos seus planos, de forma, claro, condensada, mas dos seus planos para a cidade de Piracicaba, se for eleito prefeito. Os internautas, aqueles que vão estar assistindo essa entrevista, eu sou Francis Almeida, sou natural de Maceió, Lagoas, estou em Piracicaba há quase 11 anos e aqui eu construí minha família. Tenho três filhos, a Ada, o Efraim e a Anne. E todos esses meus três filhos são de escola pública, eles estudam em escola pública, nós usamos serviços públicos e dentre essas necessidades que há no setor público, eu me vi na obrigação de participar da luta em defesa do serviço público de qualidade. Eu sou conselheiro do Fundeb, nós acompanhamos as verbas aí de 180 milhões anuais que vêm para a cidade de Piracicaba. Eu também sou presidente do conselho da escola José Francisco Alves e acompanhamos de perto o trabalho e a necessidade que há na educação pública de Piracicaba. Também atuo como síndico profissional, sou síndico de quatro empreendimentos, o Piazza de Roma, o Alto do Jupiá, o Piazza Fontanella e o Parque Premiato. E com a experiência que nós vivenciamos ao longo desses três anos como síndico profissional, nós fomos procurados por alguns partidos e aproveitarmos nesse momento no PCdoB, no Movimento 65, com alegria, uma honra muito grande receber essa oportunidade da legenda, a confiança da executiva estadual e nós elaboramos um plano de governo, junto com os nossos membros do partido, junto com todos aqueles que compõem a nossa chapa, doutor Wilson, que é o médico, professora Micaele, professor Charlie, o advogado Sérgio Spenassato, todo um grupo político, nós elaboramos um plano de governo, um programa de governo, e através desse programa nós decidimos pleitear a Prefeitura Municipal de Piracicaba, tendo em vista que hoje, atualmente, no quadro político, o prefeito Bajas Negri, apesar de ser o maior estrategista político, hoje, da história de Piracicaba e vivo, no momento, infelizmente, ele é condenado, em segunda instância, e não sou eu que digo isso, quem diz isso é a justiça do Estado de São Paulo. Então, não seria bom para a democracia, não seria e não será bom para Piracicaba ter um prefeito condenado à frente do município, e é isso que me motiva a lançar meu nome. Não é fácil, é uma experiência difícil, cansativa, até a minha própria voz aqui para essa entrevista está um tanto que comprometida, em virtude de eventos, foram cinco eventos no dia de ontem, mas aqui estamos para honrar o nome do partido, para honrar o meu nome, minha história, o meu legado para a minha família, e ser exemplo para os meus filhos, que são piracicabanos, e essa cidade que eu amo, que é a cidade que eu escolhi para viver, escolhi para morar, e dela participo ativamente da vida pública, tanto no setor da educação, como na saúde, emprego, dentre outros. E com muita alegria recebi o convite de vocês para aqui estar, e pretendo responder a tudo que estiver no meu alcance, dirimindo as eventuais dúvidas e questionamentos, ciente de que não é um debate, e confortável e feliz por estar diante de pessoas tão qualificadas e capacitadas. Obrigado, candidato. Então, para conduzir a primeira pergunta, e o nosso primeiro tema hoje é meio ambiente, eu queria convidar o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Obrigado, Fabiano. Candidato, mais uma vez a população piracicabana sofreu com a falta de água no município. Eu gostaria de saber do senhor quais seus planos para solucionar este problema, que sem dúvida é tão grave. Reinaldo, é uma alegria revê-lo, e eu quero dizer para você e para a população de Piracicaba, que não existe saída milagrosa, não existe saída fácil. É muito conveniente para alguns candidatos se autoproclamarem messias, salvadores da pátria. Isso não existe na política, não existe na democracia. Se o ex-prefeito João Erma, outrora, não tivesse feito o trabalho que ele fez de captação e valorização da água, hoje nós teríamos um problema muito grande. Eu estive agora na comunidade de Renascer, ali ao lado do condomínio Parque Ville. São mais de 100 crianças, diariamente, sofrendo com a falta d'água. Agora, imagina em meio a uma pandemia, imagina em meio a uma aflição, como a que nós vivemos. Nós temos esse problema grave, que é o problema da falta d'água. E aí nós precisamos buscar soluções. E, dentre essas soluções, eu estive conversando com várias lideranças, autoridades, pessoas importantes do meio público, dentre elas o deputado Dilma dos Santos, ex-deputado de Piracicaba. E, nessa conversa, ele me falava sobre o meio ambiente, sobre essas questões. E ele dizia para mim, Francis, eu fiz mais de 170 leis, das quais apenas duas foram, chegaram até a aprovação e uma foi vetada pelo governador. Então, quando eu digo que não existem medidas fáceis, é a dificuldade que há em construir políticas públicas. O que eu posso prometer à sociedade de Piracicaba é buscar, junto aos meios, junto a profissionais capacitados, fazer um estudo, planejamento, para se buscar saídas. O que não pode ocorrer é a cidade crescer da forma que está crescendo, sem preparação de mobilidade, sem estrutura. E aí eu vou permitindo que se cresçam empreendimentos. E eu, como síndico, tenho propriedade para falar. E não tenho a estrutura adequada. Obviamente, vai começar a faltar água, vai começar a aumentar problemas com violência, dentre outros. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo Legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, A escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Nós estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato Francis Almeida, do PCdoB. Cumprimento a todos, em especial o candidato Francis, a quem eu pergunto quais são os seus planos para combater o desperdício de água tratada, água captada e tratada, que hoje é superior a 50% do município de Piracicaba, tendo em vista as dificuldades financeiras do CEMAC. Professor Josué, é algo que é triste você ver uma situação como essa. Para o senhor ter uma ideia, como síndico profissional, eu implementei no condomínio, nos meus condomínios, a leitura em 3D. Então, nós combatemos vazamentos com aparelhos que fazem imagens, fotos e vídeos em tempo real, em 3D. E aí eu descubro onde tem vazamento de água. É um aparelho que é caro para o condomínio adquirir. Mas, para uma prefeitura como a de Piracicaba, que tem um orçamento de quase 2 bilhões ao ano, é uma vergonha nós termos mais ou quase 50% de desperdício de água. E, na ponta da linha, não chega água para quem paga. Na medida do tempo que nós assumirmos, e no prazo dos 100 primeiros dias, nós pretendemos implementar um rigor na cobrança de quem tem água em atraso. Talvez seja do conhecimento de vocês, os grandes clubes, as grandes instituições só protelam, só adiam o pagamento da água, não pagam sua água em dia. E aquele morador, trabalhador da comunidade, que gasta 40 reais e, às vezes, não tem condição de pagar, porque ou ele compra o pão ou ele paga a água, ele deixa de pagar a água para comer, o Semai vai lá e corta a sua água. É uma ignorância do poder público, é uma injustiça muito grande. Mas, com esse trabalho que nós pretendemos implementar ao longo dos 100 primeiros dias, de fazer um grande caça-vazamento na cidade, e, a partir dessa premissa, nós começarmos a mudar a história do abastecimento hídrico no nosso município. Obrigado, candidato. Eu convido agora para a próxima pergunta, ainda dentro da temática do ambiente, do meu colega, o jornalista Caio Biquer, da Divisão de Comunicação da Exalc. Obrigado, Fabiano. Saudação a todos. Candidato, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esse impacto local? Caio, muito obrigado pela sua pergunta. A política, Caio, é a arte do possível. O que eu penso como ideal seria tomar atitudes radicais. Mas, em tese, a minha expectativa de ganhar no primeiro turno, mas quem sabe ir para o segundo, a gente sabe como que funciona a Câmara Municipal de Piracicaba, por exemplo. E não dá para eu falar para você que tomarei atitudes revolucionárias que vão mudar o mundo quando, na verdade, você tem uma Câmara que trava e que segura a questão do Executivo. No entanto, eu acredito na mobilização na sociedade civil. Nessa geração de crianças que está crescendo, sendo educada, entendendo a importância, entendendo a necessidade de valorização, de cuidado com o clima, com o meio ambiente, dentre outras coisas. Óbvio que essa política tem um poder muito maior no âmbito federal e estadual. O município, ele não tem nem tantas verbas, nem tantas condições, nem tanto acesso, mas, para a gente falar de clima, de meio ambiente, basta olhar para o nosso rio, a forma que está o nosso rio. Assoreamento, um enorme problema, um rio que se joga de tudo nele. O rio baixa, a gente vê pneu, vê todo tipo de... Então, vai muito mais além. Vai da conscientização, vai do saber a importância, que o meio ambiente não é algo distante de nós, não é algo para o futuro, é algo para hoje. Então, eu acredito que nós precisamos implementar na educação do município essa conscientização, Caio. Porque se eu planto isso, eu semeio isso na criança, aí quem sabe para a próxima geração eu consigo fazer algo diferente. Tem um ditado, me permitam, que costuma dizer que cachorro velho não aprende a sentar. É muito difícil você reeducar um adulto com aqueles vícios, com aquele costume, mas a esperança que eu tenho para os meus três filhos e para todas as crianças de Piracicaba, são crianças mais conscientes. E essa geração, essa geração, ela vem bombando, permite a expressão, nesse sentido. Essa geração vem para fazer a diferença. Obrigado, candidato. Nosso próximo tema é planejamento. E para a primeira pergunta, dentro desse tema, eu convido a secretária, da professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21, da UCIP Pira 21. Professora Rosa, por favor. Eu cumprimento a todos e ao Francis. E aqui a minha pergunta é em relação à questão dos loteamentos irregulares que têm se proliferado durante os anos, inclusive invadindo a área rural, áreas de preservação ambiental. Quais seus planos para melhorar essa situação no município? Professora Rosa, muito obrigado pela pergunta. Eu queria trazer a reflexão para quem assiste a esse programa e para os que me entrevistam aqui. Por que acontecem essas invasões? Essas pessoas que buscam, eu acabei, acabei nesse exato momento de vir de uma invasão, de uma ocupação ali próximo do Parque Ville, que é um condomínio ali no São Jorge. Famílias, crianças, em barracos, uma situação que é inconstitucional porque o direito à moradia é um direito de todo cidadão. E Piracicaba é uma das cidades que mais tem bilionários. como que a gente faz para mudar isso? O poder do crime, o poder público não tem tanta força. Se eu vender, se eu me apresentar como uma solução fácil, eu serei um hipócrita e eu não vim debater Piracicaba para mentir. O que nós precisamos realmente é conscientizar que não adianta eu querer ter todo o dinheiro, todo o lucro, todo o giro da cidade enquanto uma população cresce sem dignidade, sem espaço, sem condições. E aí eu vou abrir porta para o crime, para as drogas, para todo tipo de problema social. Será que as grandes instituições, a CIP, dentre outras, quando que eles vão começar a acordar para a necessidade de cobrar os nossos vereadores e o futuro prefeito de que é preciso dar dignidade às famílias? É preciso mudar a história de Piracicaba. Não é aceitável que nós estejamos no século XXI com crianças na beira de esgoto, sem oportunidade, e quando buscam um loteamento, não tem auxílio do poder público. muitas vezes, professor Fabiano, a própria polícia vai lá e invade barraco, agride pessoas, derruba contêiner de lixo. Eu falo isso porque foi esse tipo de denúncia que a gente recebeu. E é muito triste porque a polícia se comporta de um jeito na ocupação e de outro nos grandes condomínios. para solucionar isso só com políticas de igualdade, só dando oportunidade e replanejando a cidade. Não podemos aceitar que a cada dia se construa mais e mais e mais e mais condomínios e em contrapartida as instituições privadas como a MRV não trazem nada em contrapartida para o município. Precisaria implementar leis que obrigassem construtora, você quer construir, mas constrói também uma escola que nós vamos colocar o professor lá. Constrói também um hospital. Custa 15 mil reais para construir um prédio da MRV, um apartamento. Eles vendem por 155 mil. Para eles construírem uma escola não ficaria tão caro. Então eu só posso permitir que se construam mais condomínios quando tiver essa infraestrutura. Ou também dizer olha, vocês querem construir condomínios na cidade? Tá. Quantos serão voltados para moradia popular? Quantos serão cedidos ao município para adentrar com famílias que precisam? Mas a gente não tem que empleitar nesse sentido. Sabe por quê? Porque existe algo chamado poder econômico. E é contra essa maré que pessoas como vocês precisam influenciar para que nós possamos não para já porque para já é quase que impossível mas a médio e longo prazo mudarmos a história de Piracicaba. Obrigado, candidato. agora para falar sobre mobilidade eu convido o meu colega jornalista Reinaldo Diniz. Candidato Francis a emissão de gases de efeito estufa decorrente dos transportes a queima de combustíveis representa 66% do total no município segundo o boletim de emissões do projeto Pira no Clima lançado pelo Imaflora. no total sendo assim Piracicaba ocupa a 11ª posição no ranking de emissões entre todas as cidades do estado de São Paulo. Qual a sua proposta para mudar essa situação melhorar essa situação crítica que afeta os piracicabanos o clima e a qualidade de vida? Você teria que acabar com a máfia dos ônibus esse seria um ponto importante porque a partir do momento que você tem um transporte público de qualidade com um VLT um VLR veículo leve sobre trilhos veículo leve sobre rodas você convida a população a usar esse meio de transporte você desafoga o trânsito você favorece o meio ambiente dentre outras coisas mas não há interesse para isso é esse o ponto que nós precisamos avaliar os nossos vereadores eles estão mais preocupados em tapar buracos do que resolver grandes problemas estão mais preocupados em tirar foto ao lado de árvores com galho caindo e quebrando porque isso em tese dá mais voto e tudo isso parte de uma premissa que é fundamental e que é a base do nosso plano de governo que é a educação a partir do momento que você tem conhecimento que você sabe da importância de um veículo leve sobre roda de um veículo leve sobre trilho de uma malha viária como nós propusemos o rapidão caipira que está no nosso programa de governo eu convido vocês a conhecer e a partir daí você consegue implementar mudanças o que vai acontecer nessas eleições vão vender ilusões né políticas miraculosas de soluções fáceis quando na verdade todos sabemos que não é assim que funciona infelizmente mas nós precisamos acreditar eu uso transporte público é praticamente impossível você pegar um ônibus às 17 horas no terminal central a temperatura dentro do ônibus é de 45 a 48 graus não tem ar-condicionado é todo mundo no aperto e aí fora que os ônibus Reinaldo são ônibus velhos que emitem mais gás ainda então nós estamos encurralados por esse ninho tucano que se apropriou de algo que é nosso nós estamos encurralados pelos poderosos que mandam na cidade e desmandam e que deixam pra nós eu falo nós porque eu uso SUS eu uso transporte público eu uso escola pública e eu sei como funciona e sabe como isso muda com pessoas me permitam loucas como eu que dizem não eu vou ser candidato pra dizer o que tá errado e pra convencer uma parceria da população que é possível mudar que nós somos instrumentos da mudança social então Reinaldo pra que nós possamos chegar a isso é preciso transformação social mas é preciso também começar a reivindicar mais e cobrar principalmente do legislativo porque são eles que vão fazer as leis pro município são eles que vão pressionar o executivo a cumprir uma agenda importantíssima como a que vocês propõem que na verdade não é uma agenda que dá voto não é uma agenda que interessa políticos não é uma agenda que interessa ao mercado não é uma agenda que interessa quem tem poder mas é uma agenda que salva vidas que cuida do meio ambiente que pode mudar a história do nosso município me perdoe ter me alongado um pouco nessa resposta bom o agenda 21 nas eleições 2020 vai para mais um rápido intervalo e já volta não saia daí em novembro milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores mas você sabe quais são as funções de um vereador vereador faz parte do poder legislativo da cidade é um representante da sociedade é ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público a eleição para vereador é proporcional isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação o quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas por exemplo se na votação para vereador forem confirmados nove mil votos válidos e existem nove vagas o quociente eleitoral é igual a mil para saber o quociente partidário é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral nessa mesma eleição imaginária por exemplo se um partido recebeu dois mil votos vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido nós estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020 hoje conversando com o candidato Francis Almeida do PCdoB e eu convido agora o jornalista Caio Buquerque da Resaltos para conduzir uma pergunta sobre o tema segurança candidato embora a responsabilidade pelo policiamento investigação dos crimes seja do governo estadual a sociedade entende que a prefeitura poderia ter maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes do tráfico de drogas violência contra a mulher e crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio na sua opinião como é que o governo municipal pode melhorar colaborar obedecendo a constituição seguindo a constituição a partir do momento que eu quero criar uma guarda com poder de polícia quase que militar e judiciária eu crio um ser anômalo acéfalo uma loucura a guarda ela protege os bens do município ela não é polícia ostensiva essa responsabilidade como você falou é do Estado então a partir do momento que eu pego profissionais que não estão preparados para isso e coloco ele como polícia ostensiva o cara primeiro ele entra achando que vai ser o James Bond que vai resolver todos os problemas da cidade e aí acontece situações como ocorreu em cidades vizinhas guarda que atirou numa jovem num baile numa festa deu um tiro na jovem e matou ela não tem um treinamento específico nós precisamos sim valorizar a guarda precisamos sim rever o estatuto precisamos sim criar condições mas nós precisamos obedecer a constituição ora se é responsabilidade federal o governo federal assuma a sua responsabilidade se é responsabilidade do Estado o Estado assuma a sua responsabilidade qual o papel da guarda o papel da guarda é o patrimônio público do município não é combate de droga não é policiamento ostensivo isso não é papel do prefeito então os prefeitos agora isso dá voto os prefeitos querem fazer isso e a gente vai mudando a política vai mudando a constituição com coisas no dia a dia que veem o absurdo porque não é papel constitucional né então nós precisamos seguir a constituição tem lei no país então a guarda tem o seu papel agora se incrementa na guarda um poder de polícia que ela não pode ter que não tem preparo pra ter e poucos vocês não vão ver candidato falando isso poucas pessoas entendem qual é realmente o papel nem o próprio guarda sabe qual é o papel de ser guarda porque na cabeça dele ele é um agente de segurança né quase um um ser ultra ultrassônico que na verdade não é ele precisa cuidar do patrimônio do patrimônio do município tão pura e simplesmente né o papel de polícia ostensiva cabe a polícia militar e de polícia judiciária a polícia civil quem coordena é o estado é o problema do estado então o município já tem seus problemas não precisa abarcar outros problemas aí você dá liberdade pra guarda fazer isso e aí não são casos isolados me desculpem não é caso isolado de agressão de invadir casa sem mandado de cometer ilegalidade e aí eu vou legitimando uma mini milícia municipal que não que seja o caso de Piracicaba falando no âmbito nacional né e que é errado é errado então nós precisamos respeitar a constituição pra que as coisas comecem a andar e voltar a normalidade constitucional eu convido agora o secretário executivo da UCEP Pira 21 professor José Adon Lazeiro pra conduzir uma pergunta sobre o tema emprego geração de emprego e renda candidato Francis o nosso tempo tá quase esgotando mas essa questão é importante porque trata justamente do desemprego todos sabemos foi agravado pela situação da pandemia e nós perguntaríamos quais são seus planos para reverter essa situação em nosso município muito obrigado pela pergunta eu acredito muito na educação eu quando alguém me fala que não tem emprego eu discordo eu discordo em partes por quê? porque nós temos um fluxo muito grande de pessoas pra serviços gerais faxineiro porteiro zelador que são áreas que eu trabalho e realmente é muita gente precisando de emprego mas serviços mais capacitados às vezes falta falta mão de obra por que falta essa mão de obra porque não tem educação de qualidade então eu não dou oportunidade pra aquela pessoa que hoje é um serviço gerais de ela estudar então eu acumulo pessoas ali naquela função e como diz por aí é só achando em fábrica eu não tenho oportunidade de pessoas pra galgar situações melhores oportunidades melhores eu falo como síndico porque nos últimos três anos nós empregamos direta e indiretamente quase 300 pessoas e uma oportunidade muda a vida salva a vida eu tenho história de pessoas que mudaram sua vida através de uma oportunidade de emprego e não é nenhum emprego tão tão bem quisto tão bom como alguém procura não é um concurso público mas uma oportunidade muda a vida de uma pessoa e pra isso é preciso investir é preciso capacitar é preciso mudar a história dessas pessoas com oportunidades agora eu não dou oportunidade pra quem precisa e aí eu tenho que buscar mão de obra de fora pra trazer pra cá pessoas qualificadas porque aqui eu não tenho e aqui eu tenho um monte de pessoas que infelizmente não teve oportunidade de qualificação e capacitação que vão acumular e vão ficar sem emprego porque não vai ter pra todos infelizmente então a premissa o que eu acredito é que a educação é o grande instrumento de transformação social e a partir desse instrumento a médio e longo prazo nós podemos mudar a história de Piracicaba pra já o que nós precisamos qualificar aqueles que estão mais próximos dessa qualificação com oportunidades com bolsas com acesso isso é possível nós temos um orçamento que permite mas não tem interesse porque politicamente não é interessante e pra quem está no poder não é tão interessante mas nós vamos mudar essa história Bom candidato infelizmente o tempo exíguo nós teríamos muitos outros temas pra tratar com o senhor mas como a própria proposta do programa inicialmente dá visibilidade aos candidatos pra que possam também convidar a população pra conhecer mais profundamente depois suas propostas seus planos de governo nós agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite e eu gostaria de dispor então de um minuto pra que o senhor pudesse fazer suas considerações finais antes de nós encerrarmos Eu quero agradecer eu quero agradecer essa rica oportunidade que vocês me deram a forma respeitosa e democrática que me foi aberta esse espaço dizer pra vocês que a transformação ela começa em nós o belo trabalho que vocês já fazem há anos ele ele é motivador pras novas gerações pra quem vem pra essa nova política pra essas novas opções mas eu quero falar pra população de Piracicaba não desistam de Piracicaba Piracicaba é uma cidade maravilhosa infelizmente infelizmente nós temos um ninho de tucanos no poder que corrompem o município e pessoas poderosas que dominam toda essa essa situação mas nós acreditamos que a partir do dia 16 de novembro será um novo novo tempo pra Piracicaba porque um dia após a eleição nós ganhando a eleição se nós ganharmos a eleição nós começaremos a revolucionar a história dessa cidade mas não é aquela revolução feita em 17 18 a revolução que nós propomos pra Piracicaba é a revolução da educação com tecnologia com participação com acesso e com educação de qualidade pública para todos meu muito obrigado a vocês de coração que Deus abençoe vocês e não esqueçam dia 15 de novembro vote 65 obrigado mais uma vez nós agradecemos ao candidato Francis Almeida do PCdoB por aceitar o nosso convite e gentilmente participar da nossa iniciativa também agradecemos a sua assessoria e a todos os meus colegas de bancada agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições nós voltamos no próximo programa até lá bom dia boa tarde boa noite pra você que está me assistindo hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras tudo começa com um simples transmissor uma pessoa que passa pro seu grupo familiar que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas parece até o espalhamento de um vírus e na verdade esse fenômeno é uma espécie de vírus eu estou falando das fake news em um processo eleitoral essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia acaba com a reputação de pessoas idôneas esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo pra segurar dos efeitos então vamos combinar o seguinte tudo o que você receber verifique confira a fonte consulte as agências de checagem quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime se for fake news não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia